Porque Gabriel, ele tá em Campina Grande, a gente, você não sai daí que a gente vai continuar com essa história e já vai trazer uma atualização. O Gabriel tá em Campina Grande porque hoje tem a abertura do São João. Alô, alô Campina Grande, começa hoje a maior festa do mundo que é na Paraíba. Ô Gabriel, rapaz, eu tô chegando daqui a pouco em Campina Grande. Hoje, ao meio-dia, eu tô em Campina Grande, ao lado da minha equipe, apresentando o nosso programa de rádio daí. Oi, Gabriel, bom dia, bem-vindo, meu filho. Vamos se preparar que hoje é festa. Tribuna Livre. Bom dia, Bruno, bom dia a toda Paraíba. Pode ter certeza que Campina Grande está de braços abertos pra receber você e toda a equipe da TV Arapuã, do Sistema Arapuã de Comunicação. E o meu bom dia nesta quarta-feira é muito especial, em virtude, claro, da abertura do maior São João do Mundo, que finalmente esta quarta-feira, dia 29 de maio, chegou, mas também para os nossos ouvintes da Arapuã FM aqui de Campina Grande. Nós estamos conectados, sintonizados com a rádio aqui, a rádio mais ouvida de Campina Grande. E sobre o São João, de fato, começa hoje o Tirinete. Mais de 30 dias de muito forró começa hoje, segue até o próximo dia 30 de junho. Eu falo neste local, neste exato momento, aqui da Arena Shows, que certamente será o cenário das próximas matérias, das próximas entradas ao vivo, direto aqui da Rainha da Borborema. Vamos mostrar aqui o local, como é que está? Bruno, olha aí o palco, nossos telespectadores, o palco passando pelos últimos ajustes. Palco este que vai receber na noite de hoje, grandes atrações, um quarteto de respeito, Bruno. Samia Maia, Alcimar Monteiro, Santana e Flávio José, de fato, tem que respeitar. Fabiano Miguel, meu cinegrafista, está mostrando neste momento a Arena Shows, o espaço onde essas apresentações vão acontecer. Além desses quatro nomes, nós temos Ilhas de Forró, As Palhoças e diversos pontos comerciais aqui no Parque do Povo. De fato, neste momento, a gente observa que o trabalho é apenas de pequenos ajustes para que hoje à noite, a partir de 7 horas, os portões estejam abertos e o grande público se faça presente. Bruno, neste local onde nós estamos falando agora, neste momento ao vivo para toda a Paraíba, cerca de 65 mil pessoas poderão ficar ao mesmo tempo. Foi definida numa reunião no início da semana a capacidade de público total do Quartel General de Forró durante as mais de 30 noites de forró. Ao todo, contando, inclusive, com essa Arena Shows, a parte superior, que é uma parte mais gastronômica, com cidade cenográfica e também o camarote, mais de 73 mil pessoas poderão estar aqui no Quartel General do Forró, um verdadeiro exército de forrozeiros. E o convite para os nossos telespectadores, o pessoal aí da capital que não pode vir hoje para a abertura do maior São João do mundo, é que acompanhe todos os detalhes na tela da TV Arapuambande. Nosso amigo César Campelo também vai pegar a BR-230 nesta quarta-feira, Bruno, para, junto comigo, a gente mostrar à noite, a partir de 10h30, o melhor do São João da Rainha da Borborema. Também faço convite para os nossos telespectadores. Vão anotando aí, porque são muitos os convites. À noite, nós estaremos também ao vivo para a Bande Nacional, para o programa O Melhor da Noite, a partir de 8h30, 8h40 da noite, nós vamos mostrar para o mundo todo, para o Brasil todo, o que nós temos de melhor ao vivo na tela da TV Arapuambande. Então, nós vamos seguir aqui no Quartel General do Forró. Daqui a pouco eu volto de outro ponto da Rainha da Borborema e aqui do nosso Quartel General, para mostrar como é que está o Parque Toro e já criar esse clima aí de expectativa, que já tomou conta aqui da cidade Rainha da Borborema, desde que a data do São João 2024 foi divulgada, inclusive no final do ano passado, com exclusividade, nós mostramos no Cidade em Ação aqui da TV Arapuambande, a data, o 29 de maio, hoje, essa data tão aguardada pelos forrozeiros. Eu vou encerrar a minha participação, essa é a primeira participação no programa de hoje, mostrando mais imagens do Quartel General do Role. Bruno, está bonito demais e a partir do meio-dia a gente te espera aqui em Campina Grande para o programa de rádio. Quem sabe você não vem dar uma passeada aqui e já sentir o gostinho, o clima aqui da Rainha da Borborema nesta quarta-feira, de céu acinzentado, clima frio, 22 graus aqui na Rainha da Borborema, mas que para esquentar, só mais tarde aqui no Parque do Povo. Bruno, volto contigo. Obrigado pela sua participação comigo, Gabriel Barbosa, direto de Campina Grande, nessa grande festa, nesse grande clima, e a cidade de Campina Grande, logo mais nós estaremos ao vivo, assim como fizemos o ano passado, esse ano também nós estamos ao vivo apresentando o programa Arapuã Verdade, que é o primeiro lugar de audiência no rádio da Paraíba, pesquisa Ibope, graças a Deus, apontou isso. Então nós estamos ao vivo, a partir do meio-dia, no Arapuã Verdade, conversando com o povo de Campina Grande, com as pessoas que fazem o São João, a organização do São João de Campina, as autoridades de Campina vão também ao nosso programa, as autoridades, o prefeito Bruno Cunha Lima, os deputados, senadores, o deputado federal Romero Rodrigues vai estar lá conosco, o Fabiano de Maranches, que é um artista local, o Capilé, tanta gente bacana, além de ministros que estarão presentes hoje nessa abertura, também estarão conosco lá prestigiando, deixando a sua mensagem, falando sobre o São João. Estamos ao vivo no Arapuã Verdade de hoje, a partir do meio-dia, lá na cidade de Campina Grande, que está hoje fazendo a sua abertura do São João do Mundo, o maior São João do Mundo. Meu gente, o São João está chegando, inclusive há uma grande procura por milho. Eu vou chamar o Betinho Nascimento...